oi que coisa mais linda Tem mais plantas aqui, gente eu não vou falar aqui porque elas ficam mais discretas Olha que deletinho isso aqui, muito top, top mesmo Pedelaran, limão siciliano Muita coisa, a loja é grande pra caramba Muito grande a loja, tem bastante coisa aqui Mais bonsai aqui, muito top, as florzinhas Aqui as coisas do 50% Mais barata Precisa de vaso, tudo Precisa de uma picareta dessa Aqui tem terra, tem pedra pra vender, cascalho Isso é até um pacote de terra, serragem Piscado Vou comprar uns peixinhos Aqui Tem um aquário viu Muito bacana E aí 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 e aqui é mais para tudo decoração animais já comprei terra agora vou para outra loja esse aqui é meu carrinho meus peixe aqui vou pôr ele dentro do balde aqui vou para outra loja agora vamos lá nossa esses cactos aqui que são bonitos muito bonitos tem mais coisa aqui para animais cavalo corda bastante coisa e aí ação para cachorro motosserra e roupa de inverno também as calça para trabalho tipo uniforme uma camisa suíça tem aquela flor ali que é flor de lis que é o símbolo símbolo da suíça nessa florzinha aqui e aqui são bicicletas elétricas bateria 1990 francos praticamente uma moto tem um velocímetro tem um velocímetro ali ó só usa muito isso aqui economia vários preços essa aqui já não tem a bateria mas dá para adaptar essa aqui com elétrica só pediu para mostrar esse dia aí vamos fazer uns modelos mais é para miguel para trabalhar umas coisas diferentes essa aqui é bonita olha no estilo retrô né muito bonito o design dela caixa de isopor muito difícil encontrar isso viu caixa de isopor olha caixa de isopor cheio de percolar a gente comprei terra com a verdura vambora olha lá deixa eu ver aqui Farinha de trigo especial para fazer pizza De perroquê De perroquê Não Ui Vamos ver se o paga agora Vamos ver se o paga agora O que é isso? Eu falei em francês com eles, como ta lego? Se bien? Cucu bebe, bonito né? Olha como é que eles voem lá, olha a caixa da comida, a comida deles, muito massa, mais planta aqui As orquídeas Que bonitinho isso Olha isso dentro da lâmpada Muito legal Lindo vidro Olha os orquídeos aqui, olha os bonsai Muito top né? Os arranjos Olha o jeito que nossa árvore aqui, tudo trançado Acho que eles trançam né? Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito bacana Muito bacana Tio que não O que você está falando de coração? 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 Olha isso aqui, que bacana, não me bloqueio por causa da música, né, a música ambiente, muito legal. Isso aqui é muito barato, essas cortadeiras aí, no Brasil é uma fortuna, né, muito barato esse tipo de ferramenta, muito mesmo.